No próximo capítulo da novela Mulheres de Areia. Marcos diz a Virgilio, que deu todo o seu dinheiro para Raquel em troca do divórcio. A Laor não dá o braço a torcer e continua brigado com Malu por ter sumido com o bezerro. Ela diz que vai voltar para o rio, e ele aceita. Zé Pedro avisa Manoela, que vai sumir de Pontal. Malu vai se despedir do bezerro e encontra um cartaz, em que está escrito Não vá embora, nós amamos você. Ela volta e abraça a Laor. Ruth conta aos pescadores, que ela também errou no passado, e os convence a perdoar a Alemão. Virgilio procura Raquel. E aí Tchau, tchau.